Eu gosto de churpeja da Barbie, eu só não gosto de churpeja da Monster High, hein? Mas a mamãe falou que é da Barbie, Zuzuba, você não precisa ficar com medo. Mas também, Zuzuba, se você ficar com medo, você pode meter o pé, que eu adoro a Monster High. E você aí, que acha? Você gosta de churpejinha da Barbie, da Monster High? Qual é a churpejinha que você mais gosta? Quer ver aqui pra gente saber? E já dá o nosso like pra você ver nossas lindas churpejinhas da Barbie. É, só que a Laurinha já falou com você, né? É isso mesmo, vamos lá dar uma suva de like, senão não vai bater churpeja, hein? Surpresinhas da Barbie. Hoje a gente vai abrir três surpresinhas da Barbie. Eu não sei o que vem aqui dentro, mas deve ser algo muito legal. É a surpresinha da Barbie. Ela é toda rosinha, a embalagem, e eu não sei o que tem aqui dentro. O que será que tem? Vamos descobrir. Vou começar pela Amandinha. Milagre, é por isso que tá chovendo pra calamba. Você que tá curtindo o balu de suva aí, tá? Tá chovendo muito aqui na minha caixa. E na sua caixa, tá chovendo também? Quer ver aqui pra eu saber? Então vamos abrir a primeira surpresinha que é da Amandinha. Vamos ver o que será que tem aqui dentro. Será que tem uma boneca Barbie? Ou será que é alguma outra coisa diferente? Eu acho que é a boneca Barbie, só que de uma forma diferente da Barbie normal. Não é aquela boneca grande, é uma bonequinha pequenininha. Vamos ver o que tem aqui. A embalagem é toda rosinha, muito fofa. E agora eu vou abrir aqui para descobrir. Aqui tem primeiro algumas informações. E aqui tem a bonequinha. Gente, que coisa fofa. Olha como ela é diferente. É uma Barbie bombeira. Aqui na embalagem que veio por fora, tem o desenho dela. Olha, a Barbie bombeira. Então é Barbie profissões, porque tem várias profissões aqui. E ela é um super squish. É porque ela é bem molinha. É diferente da boneca normal. Olha que molinha que ela é. Parece até que ela dança, ó. Parece que tá dançando. O cabelinho dela também é bem molinho. Ela tem esse chapéuzinho vermelho com B de Barbie. E a roupinha toda vermelha. Ela não tem pezinho, porque ela fica em pé bem assim. Olha aqui, Amandinha, a sua Barbie. Ué, mamãe, por que ela não tem perna? Ah, porque ela é uma bonequinha diferente. E todo mundo pode ser diferente um do outro. Ah, entendi. Igual eu achei, mamãe. Que show linda, né? Que show de fomeada. Quer dizer, fomeada não show não, né? Não, não show de fomeada não. Igual eu achei, né, mamãe? Que tem o cabelo de pássico. E a Zuzuba ali, a Laurinha tem cabelo de quiosha de verdade, né? Isso mesmo, Amandinha. Ah, agora eu tenho mais duas princesas. E olha, a Laurinha está com coroa de princesa. É mesmo? Laurinha, você tá uma fofa de coroa de pincheja. Ah, obrigada, Amandinha. Ai, que beijinho gostoso. Vou abrir, então, agora da minha princesa Laurinha. O que será que tem dentro dessa sofrezinha? Será que é outra Barbie bombeira? Ah, não. Tomara que seja diferente para as meninas terem uma coleção maior. Então, vamos abrindo com calma. Oh, eu sei que é diferente. Vamos tirar esse papelzinho aqui. E vamos ver qual é essa Barbie. Olha que coisa mais fofa, gente. Eu não sei, mas eu acho que ela é uma Barbie comissária. Daquelas que ficam no avião, voando. Tem muita gente por aí que tem medo de avião. Mas não precisa ter medo, que ele é muito seguro. A Barbie da Laurinha é essa última azulzinha aqui. Ela também é uma fofura. O cabelinho dela é todo castanho. É uma Barbie diferente daquela Barbie que é moreninha. Tem um chapéuzinho azul e uma roupinha toda azul. É muito fofa e diferente essa surpresa. Olha aqui, Laurinha. Mamãe, ela até parece comigo. É verdade, crianças. Eu nem tinha reparado. Ela parece com a Laurinha. Mamãe, será que eu tive um filhinho? Um neném? Bem, se você acha, eu acho que sim. Ai, meu neném. Vamos pra Jujuba. Eu já vou não pra fingir, né, Amadinha? Se for marmota e quiser morterraia, eu saio correndo. Eu não sei o que as pessoas peixam de mim. Eu, uma que acha tão tranquila. Mas eu não como, não faço bagunça. Ei, não falha nada que eu sou bagunchinha, né, hein? E vamos pra surpresa da Jujuba. Será que vai ter uma monsterraia aqui? Não vai ter, não. A mamãe não fez essa marmota com ela. Vamos abrir. Ai, eu acho que é igualzinha da Amandinha. Isso mesmo. É uma boneca igualzinha da Amandinha. Que pena que ela veio repetida. Mas também não tem problema. Ela é bem bonitinha assim mesmo. E é uma Barbie bombeira. Olha aqui, Jujuba. Você gostou? Ai, mamãe. Gacha já Deus. Tirou os pejos das minhas costas. Ah, Jujuba. Só você mesmo. É, calma, mamãe. Eu pensei que ela mostrou. Não é? Olha, ela é uma Barbie bem bonitinha. Essas foram as surpresinhas de hoje. Essa aqui é da Laurinha. Amandinha. E Jujuba. Qual foi a bonequinha que você mais gostou? Essas duas são gêmeas, né? Mas você gostou mais de qual? Laurinha, Amandinha ou Jujuba? Escreve aqui nos comentários. Isso mesmo. Quer ver aqui qual você gostou mais? E nada de que ver que você quer a surpresinha da Monster High, hein? Que eu não gosto da Monster High, não. Pode que ver sim, criança. Se você gosta da Monster High, a gente abre a Monster High. Mas é só deixar a Jujuba quietinha lá no quarto. Não é verdade, Amandinha? Claro que é. E você aí, é criança nova aqui no canal? Porque eu nunca te vi. Não esquece de se inscrever. Ah, e dá o nosso like, hein? Porque assim a mamãe me dá mais surpeja. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.